Olá, pessoal! Para fechar esse dia da Páscoa, que maravilhoso, eu vou tocar um João Gilberto, Menino do Rio, de Caetano. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado nos braços, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino invadido, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui, todo o que sonhare, todos os lugares, as ondas dos mares, quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, eu canto pra Deus proteger-te. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado nos braços, calção, corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino invadido, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui, tudo o que sonhare, todos os lugares, as ondas dos mares, quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, tome esta canção com um beijo.